Eu sou a Paula Robles, comecei a pintar de pequenita, mas na altura de estudar fui para um curso que não tem nada a ver com artes, porque aqui há uns quarenta anos atrás quem ia para as artes era um bocado complicado, ficava tudo, as pessoas mais velhas achavam que era um curso de... era muito complicado ser-se rapariga e ir para as Belas Artes naquela altura, da maneira que fui para letras, só que enquanto estive na faculdade não consegui deixar nem de pensar, nem de pintar. O nome da exposição diz mais ou menos, fala sobre a exposição em si, portanto há intervalos diferentes. Eu sei que em princípio um artista costuma estar muito sujeito a um tema, uma maneira de pintar, uma postura. Eu na minha maneira de ser não consigo, portanto não consigo estar em dois dias, nem três dias a pintar o mesmo tipo de coisas, nem a fazer a mesma coisa. E depois pinto muito influenciada pelo meu estado de espírito, portanto há dias que eu acordo assim com qualquer pessoa, bem disposta, mas não sei o quê, e pronto, e naquele dia sou capaz de pintar um dos abstratos mais coloridos, ou não sei o outro dia, sou capaz de acordar um bocadinho mais melancólica e pronto, e tenho aquele tipo de pintura baixo-figurí, quer dizer, a nível de figura, de paisagem, uns tons... coisas completamente diferentes. Portanto, a exposição é em intervalos diferentes, por isso mesmo, porque eu não vou ter nenhuma técnica, nem um tema específico de princípio ao fim. Portanto, vão ser vários temas, várias técnicas, vários estados de espírito. Se tiverem vontade ou tiverem disponibilidade e quiserem perder algum tempo a tirar ou a ver um bocadinho além de mais do que existe além da pintura, dos tons, dos sentidos das minhas telas, porque pressuponho que, como eu, não devem estar todos os dias da mesma forma, nem devem sentir todos os dias da mesma forma, a fundação vai ser vossa, o espaço vai ser vosso, gostava que lá estivessem, dia 15 de setembro, sábado, a partir das 16h30. Tchau. 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 Tchau.